Boa tarde a todos os rádio ouvintes aqui nessa lendária rádio cultura AM, Sábado Cultural. Pra quem não me conhece, eu sou Irán Ferro Gradoque, ou simplesmente Gradoque Poeta. E vou reclamar aqui duas poesias. A primeira chama-se A Rainha do Ipujú, série é A Maior Fira ao Ar Livre do Sul. A primeira poesia é o habitante da rua da Marcona. Vamos lá. Hoje está lotado o calçadão. Eu sou apenas um poeta, caro leitor, no meio da multidão. Viro as costas pra rua enquanto observo a garota passeando as margens. Do terceiro rio mais poluído do Brasil, o velho Juca. Ameaça prender as mercadorias que faço da faixa enquanto o comerciante conversa comigo. A garota é magra, me parece ser noiada. Logo me vem a certeza, a garota acende o cachimbo. Fogo na pepita, sem mais nada nenhum. Os noiados da localidade acham de Rainha do Ipujúca. Tem sangue coagulado por todo o seu choque, menstruação velha de dias. E a garota contempla as negras águas poluídas. Dorme nas barracas em meio a outros noiados. A tarde chega, caro leitor, e ela vaga, ali no 18 de maio. Ponto, na topo é. Ela se passa um dos maiores redutos da nossa cidade, que é a rua Silvino Macedo, anteriormente conhecida como Rua da Discórdia. E na nossa contemporaneidade, a Rua da Bafama. Uma rua que gera vários empregos pra músicos, cozinheiros, donos de restaurantes, ambulantes. E essa poesia, ela retrata a diversidade, e ela chama-se o habitante da Rua da Bafama. O cigarro foi ao chão, estão sujas suas mãos, mas ainda fumaça. Cortando a multidão, ele vaga. Sua aparência é desgastada no peito, pendurado, pedalhão, esbagalhão, zumbar de gente e multidão. O cigarro se perde, é pisoteado, enquanto o farol do carro reluzia. Fedor líquido e deu queimado, penetra seus pulmões. Fortes secreções, a morte do dia, a ressurreição da poesia. Nostalzinha, demorragia, utopia. A noite essa rua ganha outra vida. Fé de agrude, a cano, o habitante da Rua da Bafama. Inferno noturno, nervoso de novo, outro cigarro. Tentou penetrar o bar, mas foi barrado. Uma mulher passou, mas dele foi cobrado. Achou tudo aquilo engraçado, antes de ficar indignado, revoltado. Secado de prebóis, sem dinheiros, interesseiros. Infeitas, putas, lésbicas, héteros e homos afetivos. Tudo muito doido, chapado. Tem tanta gente, mas parece um feriado. A madrugada chega, ele pede um cigarro. Mas ele nega. Ah, meu caro leitor, mas a madrugada fria, dura, lenta. Lhe espera, céu limpo, centelha. E o habitante vaga por entre homens e mulheres. Naquela noite de lua cheia. Solta-me, gamborra, o contemporâneo do meridional. Acreste, aqui todos os vícios lhe seguem. Cabra da peste! E o habitante vagueia por entre as tiros. Passeando todos os seus vícios. Sem parceiro, escutando os delírios, mentiras e besteiras. Besteira, dois homens afetivos no ofício e beijam. Acabou a cerveja, alguém vai ao chão, comida na calçada. A polícia passa. Alguém diz, ei, liga o radar pra ver se me acha. A polícia para. O policial olha para a multidão. Com olhos de gavião. Tem que identificar. Tudo a nu. Era como olhar pro mar. Mar de gente. Lava as astraias, impregna nas auras viciadas. Maus pensamentos. Algo e fumaça. E o habitante na rua da má fama não tem cama. É universal a grande literatura pra toqueena. E o habitante tenta ir embora daquele local remoso. Mas acaba voltando de novo. Como o circo, a macabra dança. O dia amanhece e o habitante desaparece. Sem jamais deixar a rua da má fama. Lava as astraias, são revistas fluidos dos corpos que jaz. E preguina nas auras viciadas. Sem jamais soltar. Vampirizando em um circo. Totalmente vicioso. Até a noite chegar de novo. Nessa rua nunca falta cigarros e canas. Seja bem-vindo, caro ouvinte. Aqui na Rádio Cultura. E ali na rua da má fama. Ô, Brado apoia. Pra todos os servidores.